Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta quinta-feira. Estamos no ar pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo site www.tve.com.br. No programa de hoje, nós conversamos com o escritor Paulo Scott sobre o seu novo livro, Luz dos Monstros. E aqui no nosso estúdio tem música com a cantora e compositora Ligia Lazevi, que está lançando o disco Dois Sóis. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso e a gente escuta a música, obviamente. E a gente começa fazendo uma ponte virtual com a cidade de São Paulo para conversar com o escritor gaúcho Paulo Scott, que mora por lá e está lançando um novo trabalho, o livro de poemas Luz dos Monstros, que está com campanha de pré-vendas até a próxima segunda-feira, dia 3 de outubro. Paulo Scott, seja bem-vindo à Estação Cultura mais uma vez, mesmo à distância, satisfação poder conversar contigo. Mais um lançamento dessa tua obra que cresce cada vez mais. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a temática desse livro, que está bem interessante. Tudo bem, Paulo? Olá, querido amigo. Tudo bem? É um prazer falar com você. E o que que tu traz nesse livro, que é um livro de poemas, né? Tu tem intercalado entre lançamento, entre contos, novelas, mas agora, mais uma vez, a poesia, né? É o destaque da tua literatura. Então, eu penso que nesse universo de criação literária, de escrita, eu me vejo muito mais como poeta do que como novelista, contista. Embora eu tenha essa repercussão toda em torno da minha prosa, eu me considero fundamentalmente um leitor de poesia. E nesse processo de leitura, eu me coloco num diálogo quase que permanente, sabe? Quase diário, também com a escrita. E esse livro, Luz dos Monstros, ele é parte de um processo que eu considero uma etapa de busca de uma maturidade, não só de escrita, mas de leitura e percepção das coisas numa chave ética que, inevitavelmente, vai se colocar com o amadurecimento da condição de escritor, mas também de indivíduo que vai passando por etapas da vida e afetos. E eu penso que, de alguma forma, esse é um livro diferente do Garopaba, Monstro, Tubarão, que era um livro bastante político até, talvez o meu livro mais escancaradamente político e também uma espécie de declaração de amor à Garopaba, mas também à estrada, né? Porque eu morava em Garopaba e trabalhava em Tubarão e eu pegava a estrada ou de ônibus ou de carro e surgiu aquele livro. E esse diferente é um livro que trabalha a partir da ideia de solidão e da transformação dos afetos que, nessa conjuntura crítica dos últimos anos e passando por uma pandemia, acabam alterados, impactados por uma nova modalidade de diálogo e de percepção do outro. Quando eu falo em luz dos monstros, evidentemente eu estou falando da tecnologia, do celular e da presença, nessa perspectiva do antropoceno, né, humana no planeta. Nós ficamos condicionados a esse cinema, a essa luz projetada pelos aparelhos de celular que nos ampliam, mas também nos limitam e nos assustam e nos cercam de temores, mas ao mesmo tempo de possibilidade de novas conexões. É, evidentemente, um contexto dialético que, de alguma forma, inédito no nosso caminhar histórico, vai impondo uma nova linguagem e também novas lentes de percepção do mundo, dos outros, das possibilidades de cultura, de arte, de linguagem, mas fundamentalmente de nós mesmos. Eu diria que esse é o meu livro de poesia mais sensível, porque ele não tem uma linguagem, um jogo de linguagem mais punk, mais cru, mais duro, que é um pouco a minha característica, embora a linguagem permaneça aquela minha linguagem de ruído. Inclusive, esse ruído agora, ele adquire também, é acrescentado o ruído digital, de certa forma, o ruído dos códigos também está presente na tua linguagem, nisso? É, eu, de alguma forma, você percebe que essa fragmentação, ela nos impõe uma velocidade que só a literatura pode romper. E no espectro da literatura, eu imagino que, pela sua riqueza e pelas suas idiosincrasias, a poesia ainda é o espaço mais nobre, mais ousado, mais caótico, de percepção ética e estética das potencialidades desse novo mundo. A poesia, ela nunca vai desaparecer, porque ela contém uma potência assustadora, inclusive em relação às ideologias e soluções mais autoritárias, que, inevitavelmente, faz com que essa prosa, esse verso, guarde uma potência que tem uma duração e uma capacidade de enfrentar o esquecimento, como talvez nenhuma outra arte ou expressão possua. Então, é muito percepção dessa potencialidade, como eu digo, e exercitá-la. E que ela pode mexer, inclusive, com suas próprias estruturas. A própria estrutura da poesia, ela pode ser mexida ao tempo todo, e coisas também que tu te propõe a fazer. A capa do livro também, como eu estava falando, o livro está em pré-venda, então as pessoas podem já comprar de maneira antecipada uma campanha lá no Benfeitoria. E o livro já está lá, para quem pode ver a capa. A capa tem uma parceria que se repete, tua com o Fábio Zimbres. Bom, essa capa é uma obra de arte. Para quem conhece o trabalho do Fábio, sabe que o Fábio não é um artista nem um pouco óbvio. E essa é daquelas capas simples, não é? Grilo, que você vê e talvez nem perceba a complexidade dela, mas o tempo vai passar e você vai entendendo o quão aquela simplicidade ali, quase minimalista, daquele preto contra o fundo branco, dialoga muito com essa ideia. Toda a riqueza ambicionada nos textos, nos poemas, está muito bem diluído e resolvido ali naquela proposta, nessa capa tão minimalista e, ao mesmo tempo, tão intrigante montada pelo Fábio Zimbres. Bom, então, quem quiser adquirir o livro de maneira antecipada, o livro logo em seguida chega também às livrarias e às melhores casas do ramo aí, a editora Aboio, www.aboio.com.br e a campanha está lá no www.benfeitoria.com.br. Scott, mais uma vez, satisfação poder conversar contigo e até uma próxima aí, Gana, satisfação. Um abraço, amigo. Abraço e até mais. Bom, Estação Cultura desta quinta-feira segue com música, a gente escuta agora a cantora e compositora Ligia Lazevi. Então, música agora. Teu olhar, dois sóis lá para cinco da manhã Sem fôlego, a paixão vem nos cobrir Por dentro essa vontade de fazer amor E na realidade descobri Teu olhar me acorda com os teus raios de sol As pernas entre os lençóis Por dentro uma loucura me faz despertar E ver raios de sol E ver raiar amor em ti Teu olhar, dois sóis lá para cinco da manhã Sem fôlego, a paixão vem nos cobrir Por dentro essa vontade de fazer amor E na realidade descobri Teu olhar me acorda com os teus raios de sol As pernas entre os lençóis Por dentro uma loucura me faz despertar E ver raiar amor em ti E ver raiar amor em ti E ver raiar amor em ti Teu olhar me acorda com os teus raios de sol As pernas entre os lençóis Por dentro uma loucura me faz despertar E ver raiar amor em ti A Ligia Laservi está lançando o disco Dois Sóis O disco homônimo, a música que ela acabou de tocar Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse disco Sobre esse lançamento e houve mais música, é claro Agora a gente vai para um rápido intervalo Como eu falei, daqui a pouquinho a gente está de volta Faz despertar e ver raiar amor em ti A Ligia Laservi está lançando o disco Dois Sóis Raios de Sol Eu fixo em volta ao fluxo Se fico ou avanço Depende do aperto Do espaço que eu expondo Se o tempo é propício O resto é negócio Ao redor tudo é hospício E a loucura é meu sócio Entre o plano e o abismo Eu me lanço ao real Sigo em frente, se possível O meu fluxo natural Entre o plano e o abismo Eu me lanço ao real Sigo em frente, se possível O meu fluxo natural Firmei o passo certo Segui em linha reta Tracei caminhos tortos Dancei com o termo em moto Alinho os meus tropeços Dançando com a ilusão Em inércia, permaneço Em constante transição Entre o plano e o abismo Eu me lanço ao real Sigo em frente, se possível O meu fluxo natural Entre o plano e o abismo Eu me lanço ao real Sigo em frente, se possível Eu me lanço ao real A trilha é o pé na terra Faz o passo e vira o giro Para os corpos deste tempo Não existe um só caminho A trilha é o pé na terra Faz o passo e vira o giro Para os corpos deste tempo Não existe um só caminho A trilha é o pé na terra A trilha é o pé na terra E a atração musical Do Estação Cultura de hoje É a cantora e compositora Lígia Lazevi A cantadora gaúcha Recém lançou o seu primeiro álbum Dois sóis Que já está disponível Nas principais plataformas digitais Lígia e banda Sejam bem-vindos Aqui ao Estação Cultura Já vamos falar um pouco Sobre esse disco O disco contempla vários ritmos E de onde vem essas composições Que estão ali nesse disco Sim, muito obrigada Que prazer estar aqui Prazer te conhecer pessoalmente Esse disco, Dois sóis Ele tem quatro anos Que ele está sendo feito As composições Tem um pouquinho mais de tempo Foram feitas um, dois anos Antes de iniciar o processo de gravação E os ritmos é isso É valsa, um pouco de maracatu Um pouco de samba Um pouco de bossa nova Principalmente ritmos afro-brasileiros E brasileiros E são nove faixas Compostas por mim Uma delas florida Com participação na composição Do Gustavo Pavão A produção fonográfica É do Gustavo Pavão Em três delas E seis do Bernard Simon O baixista E ele teve um show de lançamento Agora no sábado Foi bem legal Bem emocionante A gente está soltando as sessions Gravadas também Pois é, já tem uma Da session Dois sóis mesmo Temos duas Temos dois sóis E flecha de vidro Sim, flecha de vidro Que foi Essas sessões De gravação do álbum mesmo Elas não Foram antes Os arranjos Que a gente está apresentando agora Eles diferem Dos arranjos do disco Inclusive Os arranjos do disco Também são meus Meio coletivo Aquela história Cada um que chega Tem algo para agregar Alguma referência nova E foi um espaço de criação Muito democrático Nesse sentido Que todo mundo poderia Dar uma opinião sobre E acabou se manifestando Na sonoridade do disco São as minhas composições Meus arranjos Mas os músicos que tocam Vêm de vários lugares Do jazz Da música de concerto Da música popular Entende tudo um pouquinho E aí tipo As sessions São mais nesse formato Uma banda Um pouco mais reduzida Porque o disco Ele tem mais camadas Podemos assim dizer Sim Hoje a gente nem trouxe O nosso pedal de looping Mas tem um pedal de looping Onde eu trabalho Com sobreposições de vozes Acontecem os arranjos Os guris também cantam Então Existem várias surpresas No show Algumas dinâmicas Que nas gravações Do disco Não estão Mas que presencialmente Temos Bom, e tu falou que O disco foi pensado Desenvolvido nos últimos Quatro anos Também tem relação Com o teu percurso Dentro do curso De música popular Na URGS Dentro da universidade Eu Essas músicas Na verdade Elas foram Previamente ensaiadas Dentro da universidade Então tem a cadeira De prática coletiva Às vezes eu levava Uma composição A gente ensaiava A composição se consolidava Um pouco mais Mas a gente Acaba aprendendo muito De contraponto De percepção Então esses conhecimentos Eles vão amadurecendo A primeira ideia Então Bom E a gravação aconteceu Durante os anos Que eu estive na faculdade Eu também acabei entrando Numa bolsa De iniciação científica Na linha de pesquisa Sem sono Que é Semiótica e sonoridades E lá a gente estudou Timbre no rock Independente brasileiro Entre 2015 e 2020 Então A timbragem Desse som Ela tem um pouco Dessas influências Não só na escuta Mas também No fazer No pensar De como Juntar timbragens De como combinar De como mixar ao vivo Isso Explicando timbragem Para as pessoas Leigas Que não são da música Tentar de uma maneira Rápida e sucinta Como tu explicaria Para o pessoal Que está nos assistindo Com licença Câmeras Vocês podem focar aqui Neste grande pedaço De madeira Com pedaços de metais Em cima Isso daqui São pedais De guitarra E eles servem Para alterar A onda sonora Da guitarra E a gente vai A partir de agora Oferecer uma demonstração De timbre Um jeito bem simples De entender Assim rápido É tocar a mesma nota Com dois timbres Muito diferentes Isso é um timbre E a mesma nota Com outro timbre É a mesma nota Mas mudou completamente O som Acho que Resumindo Bastante É isso Acho que Foi bem Foi bem bom Resumindo Foi a ideia De como Buscar Sonoridades Diferentes Mesmo Com as mesmas notas Com a mesma composição Como tirar Outras sonoridades Sim Até com a voz Também Nesse projeto Eu comecei a explorar Algumas coisas Do meu instrumento Como o grito Ou a roquidão Algumas colocações Que diferem um pouco Dos meus trabalhos Dos últimos anos Estão no disco também Vestido Tem bastante De uma voz macia É agradável Colocadinha toda certa Mas existem Outros lugares Também Que essa voz Pode ocupar Então a gente tem Nesse disco Dois sóis Além de toda Uma colocação Artística De sentimentos De expressões artísticas Tem toda uma pesquisa E uma busca Por métodos E formas De fazer a música também Sim O próprio processo De gravação Foi muito insano Cada um trazia O microfone que tinha A gente tentava Fazer o melhor Que dava Com o equipamento Que tinha Coisas gravadas No nosso estúdio Da Casona Coisas gravadas Na minha casa Durante a pandemia A gente foi No ônibus Tem áudios gravados De celular No ônibus Entrando no ônibus Oi, bom dia Não sei o que Então é um disco Que ele transita De um jeito diferente Assim pelos equipamentos Que a gente tinha disponível Bom, e tudo isso Está disponível Nas plataformas digitais É só procurar Por lá Também os vídeos Procurar pela Lígia Lazevi Lazevicius Não, não Você procura pelo Lazevis Procura só pelo Lazevi Pelo Lazevi Com Z Que está lá Todo o disco Para a galera Poder conferir Nas principais Plataformas E é com mais um pouco Da música Da Lígia Que a gente encerra O Estação Cultura De hoje Lembrando que amanhã É sexta-feira Último dia da semana Mas tem mais Um Estação Cultura Inédito Para você curtir Aqui pela Pelo canal digital Da TVE E também Pelo nosso site Então a partir das seis horas Cola aqui na TVE E confere aqui conosco Mas ainda não acabou Porque tem um pouquinho Mais de música Certo? Tchau, tchau Até amanhã Obrigada, Grilo Tchau 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 Eu tenho uma boa ideia Mas está em outra língua Está em outra língua Está em outra língua Eu tenho uma boa ideia Mas está em outra língua Está em outra língua Está em outra língua E essa ideia é Meu maior desejo Um mar que velejo Uma revolução E é bom E é bom se ter Uma boa ideia Ou boa proposta Pra não viver em vão Como ela E eu viajo Um caminho novo Da galinha o ovo Uma boa ideia Para se fritar Eu tenho uma boa ideia Mas está em outra língua Está em outra língua Está em outra língua Está em outra língua Eu tenho uma boa ideia Mas está em outra língua Está em outra língua Está em outra língua Dizem que devo tomar cuidado Como se fosse errado Cantar ao vento O que foi revelado Talvez o que me falte Seja um bom vocabulário Um professor Um tradutor Um novo dicionário Talvez amanhã eu não lembre Talvez ela me esqueça Ou alguém fique com ela Grudada na cabeça Essa eu tenho uma boa ideia Mas está em outra língua Está em outra língua Está em outra língua Está em outra língua Eu tenho uma boa ideia Mas está em outra língua Está em outra língua Está em outra língua Está em outra língua Será poderá, será poderá, será poderá Será poderá